e acender acender uma 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 lâmpada ali é TV acender ali uma acender ali uma uma chaminé e vai passa passa para o Palmeirense passa pelo menos te posiciona ela tá para o time de para o time de camisa vai experimento goleiro aí descendo lá no L Kelson da Rosarinha já vai e adiantou demais aí o menino falando do x1 ó ensina aí o menino que é um x1 olha ó Kelson da Rosarinha vai Gabigol Feitosa avança vai mais garotinho ó e dá uma rosca na bola o lançamento para ninguém é efeito altitude efeito altitude goleiro do Corinthians Ixi marcação sob pressão evitou a saída evitou a saída vai vai Kelson faz mais um faça mais um que é gol vai Google faz mais um que é gol cozinha o galo cozinha só cozinha o galo recobo opa e quase tomou um piruzaço e aí Flamiguista é você e aí e deu gol deu gol se eu cruzar se eu chutar eita zaga o bola 7 corta na hora é porque eu não conheço é não conheço o nome dele qual é o nome dele do bola 7 e tem maia cedo ó bora balançou é o Kelson de novo e vai pedir música o Kelson vai pedir música Kelson da Rosarinha Neto da Jesus